E aí galera, passando pra avisar vocês, tá? Que esses são alguns itens grátis, limitados e confirmados pra hoje, dia 26 de julho, tá pessoal? Então vamos lá. Esse chapéu, gente, tá previsto pra tá saindo uma hora da tarde do horário de Brasília, tá? O criador colocou aqui que seria no dia 27. Porém, é o horário da Filipinas e aparentemente lá na Filipinas tem uma diferença aí de 12 horas aqui do Brasil, não sei direito, gente, como que é. Então aqui no Brasil, tá? Horário de Brasília seria uma hora da tarde do horário de Brasília no dia 26 mesmo, tá? Vou tá deixando pra vocês o Twitter dele na descrição do vídeo e também o possível link do item, tá? Com mil de estoque, tá pessoal? Então uma hora da tarde do horário de Brasília com mil de estoque. Esse outro item aqui, gente, ele vai tá saindo por volta da 1h30 da tarde do horário de Brasília, tá? Com 77 de estoque, tá galera? Ele colocou aqui, ó, que seria, né, depois de 24 horas que ele tinha feito esse post, ele postou 1h34 da tarde do horário de Brasília de ontem. Então, gente, hoje por volta aí de 1h30, 1h34 da tarde, vai tá saindo aqui, esse aqui é um link confirmado. E aí, galera, ele pede aqui 3 mil favoritados nesse link, tá? Tá falando aqui que são 77 estoques, mas aí eu acho que pode ser que aumente se tiver mais favoritado. E como vocês vão favoritar? É só clicar aqui na estrelinha e deixar ela branquinha, tá bom, pessoal? Então, por volta da 1h30 da tarde do horário de Brasília, eu vou tá deixando pra vocês o link do Twitter, do Discord e do link na descrição do vídeo, ok? Também teremos, gente, hoje esses chifres aqui, 9h05 da noite do horário de Brasília com 1h500 estoque. O link, ele solta um minuto antes nesses Discord aqui que eu vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo, tá? Porque ainda não tem link do item. Fiquem atentos aí já um minuto antes, né, nesses Discord que ele vai tá lançando aí o link, tá bom, pessoal? O link real, porque ele faz um monte de link e só um é o real, ok? Hoje à noite também teremos, gente, esse rostinho aqui, tá? Com 5 mil cópias, conforme a Debbie colocou aqui, ó, que seria 5 mil. Era pra ter saído ontem, só que como o Roblox caiu, ela vai tá lançando hoje, tá, galera? Seria à noite. Não se tem um horário específico, mas aí eu vou tá deixando pra vocês, né, o Discord e o Twitter dela na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é um possível link do item. Eu acredito que ela vai mudar o link, tá? Mas fiquem atentos aí, tá bom, pessoal? Porque pode ser que ela coloque esse link mesmo, mas pode ser que não seja, mas eu acredito que ela vai mudar, ok? Então com 5 mil de cópias, tá? Hoje à noite, tá, galera? E como é que vocês vão pegar, gente? Por exemplo, isso aqui que tem um horário, tá? Vou dar um exemplo pra vocês, gente, com esse link aqui, porque não é um link confirmado, mas vamos supor que seja. Então aqui vai sair uma hora da tarde do horário de Brasília, tá? Meio dia e 59, vocês vão tá entrando aí, né, tipo www.roblox.com, vão logar na conta de vocês, né, vão colocar aí o login, né, e a senha, vai entrar pelo site, não é pelo aplicativo. Vai pegar o link, vai colocar aqui, vai colar e vai ficar atualizando. Como que atualiza? No PCF 5, ó, clica aqui na barrinha e dá Enter, tá? E no celular, arrasta aqui a página pra baixo, tá? E fica atualizando até aparecer aqui o botão verde e clica muito rápido pra tá comprando, tá, gente? Na hora que aparecer aqui pra comprar, vocês clicam muito rápido, lembrando que acaba muito rápido porque tem um limite de cópias, depois que acaba não dá mais pra pegar, tá bom? Tá, Flor, e quando eu não tenho o link? Vamos supor aqui, né, no caso desse daqui, ó, que não tem o link ainda. Vocês têm que ficar nas redes sociais deles, tá? No caso, esse daqui vai soltar lá no Discord, então fiquem lá no Discord, quem tem Discord aí, tá? Que ele vai tá soltando lá, ele vai tá marcando lá em UGC Drops e tal, nesse Discord aqui. E aí você não pegar o link e vai fazer a mesma coisa. Tá, Flor, e eu que eu não tenho o link e nem horário? No caso da Deb, você não tá vindo aqui, ó, você vai entrar no Twitter dela, tá? Segue ela aqui, ativa o sininho, coloca o Twitter no celular que notifica mais rápido, entra também, né, aí no Discord dela que vai tá avisando lá, tá, pessoal? Então fique aí, na hora que sai o link, vocês vão fazer o mesmo jeito, gente. Vai entrar pelo site, logar lá e colocar o link e ficar atualizando, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, até ajudar vocês, boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau!